Olha só, falando na nossa seleção, eles estão com uma dieta interessante nesse mundial que teve até carne com ouro. Até carne com ouro a gente sabe que eles já comeram o que repercutiu no mundo inteiro. O ouro em forma de folhas, flocos e pó comestível tem sido bastante utilizado para dar um toque luxuoso nas refeições, doces e sobremesas. Não é para a seleção brasileira, tá gente? Isso é uma tendência mundial entre os ricos e famosos, entre os sheiks no mundo. A pessoa gosta de ostentar, né? Pois é. Essa tendência é tão extravagante que alguns dos pratos ornamentados com esse mimo podem chegar a custar 25 mil dólares, cerca de 130 mil reais. Esse, aliás, é o preço da sobremesa mais cara do mundo. Sabe qual é? Ela é encontrada no restaurante Serend... não sei nem falar, gente. A delícia chamada Frozen Hout Chocolate leva 28 tipos de cacau procedente de 14 países e 5 gramas de ouro comestível de 23 quilates. Vou repetir. Eu não encarar não. 28 tipos de cacau, 14 países, 5 gramas de ouro de 23 quilates. Ai, ai. Ouro comestível. Ouro comestível. Sei lá, não é a minha praia, não. E nesse mesmo restaurante, você pode encontrar também um sorvete que leva ouro na receita, só que com um precinho mais camarada, né? Um precinho mais acessível. Mil dólares, né? Custa o sorvetinho. Aí você pode apreciar o sundae mais caro do mundo, feito com sorvete de baunilha do Tahiti e diversas coberturas de procedências raras, decorados com folha de ouro comestível. O mesmo ourozinho ali de 23 quilates. Já existem também champanhes e licores com ouro. Pizza com folha de ouro. Gente, sério, gastar ouro com pizza aí não dá, né? Caputino, trufas com ingrediente. Trufas com ouro, né? Chocolates, caviar e até pratos com ostras salpicadas com ouro. Mas o que vem causando mais polêmica é, de fato, o churrasco dourado, que fez sucesso com os jogadores de futebol. Pois é, a questão voltou aos holofotes, então, agora, durante a Copa do Mundo, né? Não só os jogadores da seleção brasileira estiveram lá, viu? Outros jogadores também estiveram experimentando lá as carnes cobertas de ouro feitas pelas mãos do famoso chefe turco Nuzret Goksi. Ele é o homem responsável pelas carnes de ouro, né? E ele é conhecido como Salt Bay, aí, depois de viralizar na internet com seus três jeitos, ao salgar os seus bifes mais caros do mundo. Pois é, gente, eu acho que ele tem... Eu tomei uma tipatia da cara dele, com aquela mãozinha parecendo que não está com vontade de jogar sal no negócio. O ex-jegador Ronaldo Fenômeno foi um dos que participaram da extravagância e recebeu, inclusive, duras críticas. Ao ser questionado, o jogador rebateu. Se comeu a carne folheada de ouro, é problema do cara. Não tem nada de errado, inclusive, pode ser inspirador para outras pessoas. Tem coisas que é melhor a gente ignorar completamente. A gente tem um vídeo aí, não tem, Amanda? Da galera comendo ouro, apesar do que todo mundo já viu, né? Todo mundo comendo ouro. E o... Não é muito chamativo, né? Não é muito, sei lá. Então, pra mim, chamou mais atenção a mãozinha. É. A mãozinha do chefe. Olha, gente, essa mãozinha que eu encontrei grudada, assim, no... Parece que ele estava sem vontade de jogar o negócio. Não é muito minha praia. Eu não comeria, não, sinceramente. Ouro... Bora que tem uma coisa, né, gente? Quem garante aquilo ali é ouro? Né? Quem garante aquilo ali não é uma purpurina que a pessoa comprou lá na galeria do ouvidor? Você toma purpurina dessa na galeria do ouvidor? Gente, você faz o mesmo sucesso no Natal da sua casa.